Legal, estamos de volta. Estamos de volta aqui com o segundo bloco do nosso programa Espaço Parlamentar, esse momento de descontração, bate-papo com o seu vereador, o seu representante aqui na Casa do Povo, Palácio da Liberdade, a Câmara Municipal de Jacareí. No programa de hoje, estamos entrevistando a vereadora Rose Gaspar, que falou há pouco no bloco anterior a respeito das origens dela, a imigração aqui para o Vale do Paraíba, saindo lá do sul de Minas, da família dela, o começo da vida lá no São Silvestre, e depois estabelecendo residência na região do São João, mais precisamente no Jardim de Dinha, de onde ela começou o trabalho dela, a militância, os movimentos estudantis, até chegar lá na faculdade. Bom, Rose, em um dado momento, a gente contou no bloco anterior, você despertou para esse trabalho de militância. E quando é que foi que esse trabalho juvenil, essa militância despretensiosa, passou-se a tornar-se um trabalho mais focado e mais atuante na comunidade? Quando é que a senhora começa mesmo a fazer trabalho social e, a partir daí, se engajar num partido político? Na realidade, assim, eu comecei a ter noção do que era um partido político, de como eram os representantes nas câmaras municipais, estadual, federal, foi através do mandato do então vereador Vicente Costa, do PT. E isso nos anos 80. E aí nós começamos a militar, junto com a luta do passe livre, eu comecei a conhecer o Partido dos Trabalhadores. À época, eu me achava anarquista, não queria me filiar a nenhum partido, mas logo encontrei no PT aquilo que eu esperava de um partido político. Então, eu me filiei ao PT, comecei a militar e logo fui, me tornei direção aqui na cidade de Jacareí, junto com o atual prefeito Hamilton, com o atual deputado estadual Marco Aurélio, Walter de Souza, mas eu comecei lá atrás mesmo e conheci o PT junto com o ex-vereador Vicente Costa. O Vicente Costa, inclusive, foi o primeiro vereador eleito pelo PT na cidade de Jacareí. A senhora falou luta pelo passe livre, além daquela questão de ônibus, teve um pedido de passe livre para estudante? Para estudante do segundo grau, que era uma luta nossa, que éramos estudantes secundaristas, então foi uma luta muito grande. Na época, eu já estava na universidade, mas acompanhava o movimento estudantil, do qual o Antonelli, que é um suplente nosso hoje, ele fazia parte também em outras lideranças, foi muito interessante. Um período em que a senhora começou a se ambientar, a senhora falou da sua filiação, quando foi a filiação? A senhora está com quanto tempo de PT? A filiação foi no final dos anos 80. Praticamente quando o partido começou a disputar as primeiras eleições, né? É verdade, fiz a primeira campanha do Lula, quando ele foi candidato a governador de São Paulo, fiz várias campanhas, acompanhei muitos candidatos e eu gosto dessa vida partidária. Aí, além do passe livre, também houve outras lutas que nós acompanhamos aqui na cidade. A construção da estrada Rodovia do Sol, a discussão ambiental que era feita na época, muito diferenciada do que é feito hoje, mas nós acompanhamos na época também e fizemos outros movimentos. Agora, um movimento muito importante que me fez crescer muito na vida partidária foi o Fora Color. Por quê? Porque nós discutíamos a política brasileira, discutíamos como era a política internacional, a política econômica do país e foi no Fora Color que nós fizemos um grande movimento e que eu me empenhei ainda mais dentro do Partido dos Trabalhadores. A senhora foi carapintada? Foi para as ruas? Fui carapintada, fui para as ruas. Eu me lembro que a época nós saímos da Feira do São João no movimento muito intenso pela cidade toda, foi muito interessante. Até porque hoje o movimento social, ele não existe com tanta força como existia na década de 70, 80, nos anos 90, mesmo no início dos anos 2000. Por quê? Porque nós nos organizávamos mais. Quando o Partido dos Trabalhadores vai para os governos, você perde também no movimento popular, militantes sindicalistas que vão ocupar cargos nos governos. Então, o movimento social, ele caiu um pouco na sua totalidade, assim, de ir para a rua. Isso é um pouco diferenciado hoje do que era na minha época. Interessante, a vereadora falou aqui da questão da rodovia do sol, né? Para quem não se lembra desse episódio. Ah, é verdade. Era um debate na época do governo do José Sarney, se eu não estou enganado. Faz muito tempo. E na realidade, eu queria pedir desculpa ao telespectador, porque eu falo algumas coisas, eu falei do expressinho. Expressinho, para os jovens hoje que estão ouvindo, é um café expressinho, né? É um expressinho, dá um expressinho aí. E rodovia do sol, você que é jovem, que tem 16 anos, que tem 18 anos, você não vai saber mesmo o que é rodovia do sol. Me desculpem, eu acabo trazendo algumas lembranças, a experiência política lá de trás, e muitas vezes até não respeitando que você é muito mais jovem que eu. Então, queria ser jovem assim, mas... Mas a rodovia é interessante, porque hoje em dia se discute muito a questão da ampliação da Tamoios, e inclusive, há bem pouco tempo atrás, o tema da rodovia do sol ressurgiu no cenário, porque se discutisse, não seria viável reabrir o projeto, fazer a rodovia, porque... Na realidade, seria um outro traçado. Alguns ambientalistas sustentavam a época que era muito melhor você fazer a duplicação da Tamoios, que daria menos impacto do que uma nova rodovia. No entanto, agora, há pouco tempo, há menos de um ano, algumas pessoas começaram novamente com essa discussão para um novo traçado da rodovia do sol, como é um cheio de imigrantes lá no litoral sul. Mas, enfim, a gente já participou daquelas discussões que foram interessantes e que nos fez crescer, enquanto participe mesmo da discussão dentro da região metropolitana, que hoje, região metropolitana, mas dessa região, discutir o macro, não é porque eu moro em Jacareí, porque a Tamoios não passa na minha cidade, que eu não vou discutir o impacto que ela vai levar, porque eu, você, que é morador de Jacareí, também vai utilizar aquela rodovia. E tudo o que acontece na região impacta todas as cidades. Era essa a observação que eu queria fazer, quer dizer, algumas pessoas imaginam que essa discussão da rodovia dos Tamoios é recente, de muito tempo já se discute um melhor acesso ao litoral norte, e a vereadora Rosa Gaspar já estava inserida nessa discussão desde essa época. Vamos acompanhar agora em algumas fotos um pouco mais da trajetória da vereadora Rosa Gaspar, a sua trajetória política, colocar na tela nesse momento. Aí a vereadora, que momento é esse? A senhora não era vereadora nessa época, né? Não, não era. Eu era dirigente estadual do PT, já era dirigente estadual. Isso daí é uma foto com, hoje, dirigente nacional do PT, o Francisco Campos, mas eu estava no Pontal do Paranapanema, numa discussão sobre assentamento naquela região. Vamos seguindo mais uma foto. A senhora estava falando agora há pouco da questão das lideranças, né? Tem um monte de liderança aí, né? Não, a impressão que dá é que eu tenho 100 anos, mas não é verdade, é que eu vivi muitas coisas. Aí, olha, um companheiro martiniano, que era funcionário do Banco do Brasil, o Walter de Souza, o Lula, isso num comício do Lula em 89, é verdade. O Lula, eu, o Armando Gulo e o Vicente Costa. Não, foi quando o Walter de Souza foi candidato a prefeito, 1992, isso daí. Foi num comício. 1992, já vai bastante tempo. Olha só. Detalhe, nós vamos mostrar uma série de fotos da vereadora, né? Além de vereadora e militante dos direitos da mulher, a vereadora Rosa Gaspar pode ser classificada como uma lulete, porque ela tem várias fotos com o ex-presidente Lula. Não, eu sou mais petista do que o lulete. Mais petista do que o lulete. Muito mais, graças a Deus. Mas também é lulete, porque ela tem uma coleção muito grande de fotos, são várias fotos, várias delas, mas inclusive nem iremos aproveitar aqui no programa. Vamos seguindo em frente, mostrando mais fotos, por gentileza, da vereadora. Aí, estou falando. Mais uma foto da vereadora. Gente, isso daí é antigo. Isso daí é no encontro estadual do PT, no começo dos anos 90 também. Olha, o Lula está de barba preta ainda, eu estou de cabelo crespo. Está vendo? Olha o efeito chapinha. Exatamente. Engraçado, a senhora falava também, a questão das lideranças. A senhora era jovem, ainda não era vereadora e já ocupava um cargo de direção regional dentro de um partido político. Chegou uma época em que a juventude, era até moda se interessar por política, depois isso acabou se perdendo pelo caminho por algum motivo. Na realidade, Edna, eu me tornei liderança partidária muito cedo. Eu fui das instâncias muito cedo. Fui do diretório estadual, fui coordenadora da macro, que são as 39 cidades do Vale, da região... A senhora já tinha ocupado esse cargo no outro momento? Já, em 97. Ah, ok. Em 97, então, quer dizer, já faz 15 anos que eu ocupei esse cargo e foi muito interessante. Eu acho que eu cheguei muito cedo a ocupar cargos dentro das instâncias partidárias, dentro do PT. Eu fui, inclusive, suplente no diretório nacional e ocupei a vaga em uma reunião, então tenho bastante militares. Vamos seguindo, então, vendo mais fotos da vereadora. Aí, outra foto com o ex-presidente, presidente de honra do PT. Aí, dá para ver ali, é o 14º encontro estadual do PT de São Paulo. Hotel Fazenda, Vale do Sol... Na Serra Negra. Na Serra Negra. Isso, em Serra Negra. Isso é em... 15 do... Isso é em 99, eu acho. 99. Não, exatamente, está ali em 1999. É, 99. O Lula ainda não era presidente e eu era do diretório estadual. Já havia sido deputado, já era uma figura conhecida nacionalmente, mas ainda não havia sido presidente. É verdade. Vamos seguindo, mais uma foto, outra foto com o ex-presidente. Foi meus... Esse daí, olha os meus momentos com o Lula. Aí, foi no comício, no primeiro comício... Da trajetória da primeira eleição do ex-presidente. Isso foi em 2000, em 2000, na eleição de 2000, eleição municipal, quando o companheiro Marco Aurélio era candidato a prefeito pela primeira vez. E foi no comício que o Lula veio aqui a Jacareí. Ele é para dar apoio, né? Para dar apoio. Se eu não me engano, aquele cavanhar que ali é à direita é do Jocafe, né? É do Jocafe, é. Está ali escondidinho. E à esquerda é o Faria. O Faria, também ex-vereador do PT. Gente, olha como nós éramos novos. Vamos seguindo, mais uma foto. Aí, no encontro do PT, Alice Garcês e o Hamilton, que ainda era secretário do PT, não era prefeito. Ah, legal, legal. Ele foi, inclusive, o atual prefeito. A Milton foi também presidente do diretório municipal do partido, né? Foi, foi. As pessoas também não têm muito essa história do partido na cidade. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, chegou a vereadora, chegou a prefeito. Surgiu agora, né? Não, a gente tem anos de militância. Trabalhando há muito tempo. E é assim que se constroem as coisas, né, vereadora? Até a própria construção do PT aqui na cidade, que é um grupo que militava há muito tempo dentro da política municipal, não é isso? E apanhava da polícia. Apanhava da polícia também. Eu falei polícia, ela se lembrou dessa parte um pouco triste da nossa história. Vamos seguindo, então, mais fotos. Falei para vocês que a vereadora tinha uma coleção de fotos com esse presidente. Aí é quando eu fui candidata a deputada estadual. Essa eleição foi quando, vereadora? Foi 2002. 2002. A senhora foi candidata uma vez? Não, 2006. 2006. A senhora foi candidata a deputada uma vez? Uma única vez. A senhora não tem pretensões de voltar, tentar mais uma vez? Esse é um projeto que a senhora... A política a gente vai construindo com o tempo. Não dá para dizer hoje se a senhora é candidata amanhã. Tá certo. Seguindo mais uma foto da vereadora. Ah, essa foto eu amo. Essa foto foi no dia da eleição de 2000. O dia da vitória, então. O dia da vitória. A senhora está alcançando o seu primeiro mandato. Eu e o professor Naldirley. Aí ele disse, ele é meu amigo, meu amigo há muitos anos, muitos anos. Nós somos do primeiro grupo de jovens da igreja São João Batista, quando nós éramos adolescentes ainda. Então, é uma foto que eu estou com o meu melhor amigo. Legal, vamos seguindo em frente, mais uma foto. Essa é outra foto aí, está no dia da eleição também. Também. Na festa da vitória. E atrás de mim está a Maria Amélia, funcionária da Câmara. Que trabalha aqui conosco na Câmara também. É verdade. Vamos seguindo, mais uma foto. Eu e minha mãe, na minha posse, na minha primeira posse. Primeira posse, aqui na Câmara de Jacareí, antes da reforma. Primeiro de janeiro de 2001. Primeiro de janeiro de 2001. Seguindo, mais uma foto. Aí a vereadora assinando o livro de posse, devidamente paramentada com um taê vermelho com as cores do partido. Taê vermelho, está vendo? Está certo. Vamos seguindo. E aí, eu acho que é um momento do PT. É um momento do primeiro mandato. Do primeiro mandato. Mais uma foto. Aí no assentamento do MST que tem em Guararema, onde eu fui participando, de uma discussão sobre reforma agrária. Havia uma ligação muito grande naquela época dos movimentos sociais do PT com a questão da terra, da divisão de terra, não era isso? Vamos seguindo em frente. Essa foto também é uma foto de uma campanha dos condutores. Ali do meu lado está o Zé Carlos. Zé Carlos, até hoje presidente do sindicato dos condutores. Na verdade, na época ele era diretor e hoje ele é presidente do sindicato dos condutores de São José e região. E aí era uma manifestação que nós fizemos e eu dando apoio ao sindicato. Tá certo. Vamos ver mais uma foto. Ah, e esse é um momento muito interessante. Para você que está assistindo a TV Câmara agora, essa é uma das fotos que retratam dos momentos mais importantes de toda a minha militância enquanto vereadora. Aí foi a inauguração do núcleo feminino Neuza Maria Domiciano, que era um grupo de mulheres que já discutiam a violência doméstica contra as mulheres. E aí então foi a inauguração, foi muito interessante, no primeiro governo do prefeito Marco Aurélio e a então secretária de assistência e cidadania Regina Serrano. Esse núcleo, vereadora, qual que é o trabalho que ele faz? Ele existe até hoje, né? Existe até hoje. Hoje ele está dentro do Crelhas, né? Certo. Que é o centro de referência especializado. Mas acontece que à época o núcleo tratava especificamente das mulheres vítimas da violência doméstica. Então ele dá apoio psicológico, social e apoio psicológico, social e jurídico. E um conforto também, né? Nós não temos em Jacareí, eu me lembro que essa já foi uma luta da senhora, nós não temos aquela casa-abrigo que é onde a mulher fica literalmente escondida enquanto está acontecendo o trâmite do processo, da separação de corpos. Isso nós não temos na cidade. Não temos na região. Na região toda não temos. Na realidade, esse é um pedido que a gente tem feito diretamente para o governo do Estado. Nós estamos cobrando mais uma vez, nesse mês de março que nós estamos comemorando o Dia Internacional da Mulher, nós não temos casa-abrigo para as mulheres aqui na região. Uma casa-abrigo que tem que ser gerenciada pelo governo do Estado. Nós fomos o último Estado que assinamos o pacto com o governo federal, um pacto de diminuir a violência doméstica. Então a casa-abrigo, ela não existe ainda e é uma solicitação nossa. As mulheres têm que ter tratamento digno. A mulher que apanha do companheiro, do namorado, do marido, ela tem que ter tratamento. Por quê? Porque senão a família vai estar desestabilizada sempre. Então é uma luta nossa. Tá certo. Esse foi o nosso segundo bloco aqui do programa Espaço Parlamentar. Estamos conversando hoje com a vereadora Rose Gaspar. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta com mais bate-papo e informação para você. É um estante só. Transcrição e Legendas Pedro Negri